A vida no sítio é tudo de bom, não é mesmo? O contato direto com a natureza, o cultivo da terra, os animais. Antônio e Elizabeth escolheram partir para esse estilo de vida assim que se aposentaram e se dedicaram totalmente ao sítio antigo da família, o transformando numa atração dentro da rota turística de Jundiaí. Quem deu um apoio importante foi a Prefeitura de Jundiaí. O pessoal de turismo, o Marcelo Amoro, esteve aqui com a gente e incentivou. Se vocês têm alguma coisa muito interessante, valeria a pena abrir para o turismo. E a gente começou assim meio sem saber onde ia chegar. E hoje a gente já fez o registro no Ministério e está começando a receber os turistas, a comercializar algum vinho, mas o nosso enfoque principal não é venda de vinho, mas sim receber as pessoas. O cultivo da uva é exclusivo para a produção de vinho. A bebida após pronta e engarrafada pode ser degustada pelos visitantes. Sobre a mesa, diferentes tipos de vinhos, geleias e doces, tudo produzido pelo casal. Todas as frutas daqui do sítio viram doces ou geleias. E aí a gente serve com queijinho, uma torradinha, com vinho branco vai a geleia mais ácida, com vinho rosé vai uma menos ácida e depois, quando chega no vinho tinto, eu sirvo uma polentinha com uma carne. E aí as pessoas ir conversando, ouvindo uma música, trocando experiências e é bom. A gente conhece pessoas completamente diferentes. Tem pessoas que chegam aqui e falam assim, ah, eu só quero comprar vinho. O outro fala assim, não, eu quero conhecer. O outro querem conhecer, ver os animais, ver as plantas. Então são interesses muito diversos. E a gente acaba se empolgando com todos, né? Porque a gente curte tudo. As plantas, os vinhos, as comidas, os bichinhos. O turismo rural ganhou espaço em Jundiaí e tem tido grande procura por parte dos turistas e moradores da cidade. Quem quiser conhecer o sítio Santana, pode entrar em contato com o casal pelo telefone 97152-0208. A gente está feliz fazendo o que faz e parece que a gente deixa felizes as pessoas que vêm aqui também. Todo mundo curte muito essa troca de experiências, que é bem interessante. Não tem nada melhor que estar feliz e fazer o próximo feliz. Isso é verdade, com certeza. Beleza. Obrigado. 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 Obrigado.